Muito lindo, enche os olhos às flores multicoloridas, a exemplo dessa praça aqui da Nova Suíça, que adorna Goiânia, tornando nossa capital mais agradável, ajudando na qualidade de vida e vai por aí. O que interessa muito e que pode fazer uma grande diferença, já que a administração pública está procurando fazer sua parte, é o que nós, os cidadãos, podemos fazer para somar esforços em prol de uma Goiânia cada vez melhor. A resposta é muito. Devemos cuidar dos passeios em torno das nossas residências e empresas, acondicionar o lixo em embalagens apropriadas, deixar de jogar lixo pela janela do carro e despejar em tudo em qualquer lugar. Olho no olho, quem viaja pelo Rio Grande do Sul, França e outros países, até no Uruguai, se encanta com cidades super agradáveis, com janelas que têm flores e têm tudo isso elaborando uma vida melhor. Então, faça a sua parte. Isso acontecerá muito rápido por aqui. Podem anotar. Vamos entrar nessa vibe. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri